E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima, né? E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho ajuda demais. Beleza, pessoal? É o seguinte... Vamos seguir a missão, né? Hoje eu fiz as missões diárias. E... Gastei uma hora também. Pega aqui. E vamos pra missão que a gente tá fazendo. Umas estrelas brilhando nas profundezas. Uma festa do chá complicada. Vá pro café Lutece. Agora que o caso do desaparecimento em série foi resolvido, você decide descansar um tempo, mas algo está se esgueirando pelas sombras. Isso aqui... No vídeo passado... Tivemos um encontro entre a serva, que é a Arlequino, né? A Arconte... E o Gilete. Arlequino queria saber do Shield, porque prendemos o Shield sem prova. A única prova é a máquina dizendo que ele é culpado, né? Agora, o que acontece? Temos que... O Gilete fez um acordo, né? O Gilete fez um acordo com a serva. E agora nós temos que encontrar o Shield, porque o Shield tinha sido preso, mas ele fugiu. Então, o nosso objetivo é encontrar o Shield. Pra dar satisfação pra serva. Pra mostrar que o Shield tá bem e tudo mais. Não sei se ele tá bem, porque... Ele subiu. Mas vamos lá. Né? Sem fonta. Claro que é fonta, não. Você não acabou de terminar o bolo que Devlete deu? Aquele bolo lá... Acho que foi a serva que trouxe. Cuidado, cuidado. Agora que Paimon pensa sobre isso, nós sempre fomos super cuidadosos desde que nós chegamos em Fontaine. Só para evitar que breguem qualquer... Mas... Aqui nós estamos, com certeza de que nos enviamos para a Fortressa de Merupede. Vamos só tentar o nosso melhor para investigar tudo rápido, depois que chegamos lá. Paimon não quer dizer que eu sou preso. Nós seremos acusados? Que isso? Oh, o que é isso aqui? É o gosto de uma história de breguem? Nós seremos acusados de uns crimes aí, o Gillette vai nos acusar, para que a gente seja preso de propósito. E ver o que aconteceu com o Shield, a verdade é essa. Ei, você não pode ouvir uma olhada. E o que vocês não me lembram? Eu me convidou um avó para um caso para comer aqui, e eu estava planejando para pegar algum material incrível de ele, mas ele até não apareceu. Ah, calma, calma. Isso não é algo novo. Como jornalista, você deve estar acostumada a isso agora. E, por tanto, que você possa acusar algumas notificações de um viajante, você ainda pode... Ela quer informação. É. Ei, Fih. Atinho. Nós vamos cumprir nossa sentença e nos redimir, por estragar o final de um livro de detetive em público. Ah? Você está sendo arrestado por isso? Oh. Mas agora que eu penso sobre isso, eu acho que isso não é completamente irreconível. Isso é bem despecável, quase tão ofensivo como comitando... Valeu, mulher. Agora cai fora, tá bom? Você e Paima realmente fizeram algo tão sério? Eu te disse. Desculpa, Paima realmente se enxergou. Ah, no caso, não é nada particularmente notificado, por tudo. Oh, como des... Oh, certo. Há ainda uma chance. Ah, desde que você vai estar na Fortressa de Mirapede, você estaria capaz de me ajudar... Ah, sobre isso... Ah, Paima não... Ah, não é nada difícil. O que você tem que fazer é pensar em uma maneira de ter um tempo de frente a frente com o guardião da Fortressa. Ele foi apagado o título de honorário de Duc em Fontaine. Parece muito legal, hein? Só aqueles que fizeram contribuições significativas à nação foram conferidos este título. É incrédulo raro. O que será esse Duc aí? É brincadeira. Ela sabe como é que engana a Paima, ela sabe. Hã? Espera, mas apenas quanto você pediu? Então, mulher. Você prometeu. Depois de ficarem o buchinho completamente cheio. Aí, o buchinho. Bem, acho que nós temos nada a desculpar agora, então vamos lá. Ah, espera. Bom, é encontro Gilete na entrada da Fortaleza. Fortaleza. Na verdade, a missão tá falando pra cá, ó. Essa fortaleza... Não é por aqui. Não é a ópera. A fortaleza não é a ópera. Bom, deve ser uma área nova que a gente vai... É... Descobrir hoje. Tomara que o jogo não me teleporte pra lá. Porque... Eu quero ir andando, eu quero, sabe, explorar, entendeu? Se o jogo me teleportar e já apertar no lugar vai ser ruim demais. Olha, pra cá. Isso aqui que é a Fortaleza? Isso aqui é atrás da corte. Tem um negócio lá, ó. Hidro. E tem um embaixo dessa ponte aqui. B-R-R-O-D. Aqui está. Óbvio que eu não vou deixar passar, né? Missão ativa aí, fio. Aí, ó. Ativou. Aí sim, missão. Óbvio que eu tô ali embaixo, então. Vai sentido, né? Não é quase assim, óbvio, como você pode pensar. Você vai ver por si mesmo, uma vez... Ah, o Paimon, espero que você seja certo. Não sei sobre você, mas... Só pensem sobre estar no fundo da terra, tipo assim. Ah, e tem uma outra coisa. Eu mencionei que eu tive atividades pessoais com o administrador da Fortress. Ah, Wesley. Ele é um... Fruido. É o Wesley, a gente já conhece ele de ter testado o personagem dele, né? Eu lembro do Wesley. Ele veio num banho e a gente testou, mas a história dele, né? Eu não sei. Então, pelo jeito, ele é o que comanda, né? Ele é o administrador da prisão aí, ó. Ele é o Duke. Beleza, cara. O Duke rarely ever leaves the Fortress of Merripeed. But that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the Fortress. He is quiet, but not unaware of the... Alright, it's about all the time that we have to talk privately. Don't worry, we won't let you de... Good. I'm here, Monsieur Nervalette. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. É, não é, não é, não é. Hum, like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entry. Vamos lá. Aviso é envolvido em outras missões. Missão atual, rumo às estrelas brilhantes para o inglês. Continuar a missão atual pode ocupar partes das seguintes missões. O progresso não pode ser feito em missões ocupadas. Peraí. Continuar a missão atual pode ocupar partes das seguintes missões. Ocupar parte. Você pode optar por continuar missões. Mas tipo, essa missão aqui... O que eu vou fazer agora... Ela não vai ser interrompida. O que vai ser interrompida é essa outra aí, né? Essa outra aí eu vou fazer agora, né? Continuar a missão atual pode ocupar partes das seguintes missões. O progresso não pode ser feito em missões ocupadas. Não, então beleza. Eu deixo essa missão aqui para depois. Não vou fazer ela agora. Continuar. Pegue o elevador e entre na fortaleza. Olha só. Vai ter um negócio lá em cima, né? Mas para eu subir lá vai ser complicado. Eu vou tentar pegar o hidróculo que está lá, galera. Vai ter uma corte... Uma corte, não. Vai ter um corte aí. Vou tentar pegar aquele hidróculo lá em cima. Cadê a mulher que era para nos guiar? Nós estamos sendo presos por conta própria, estou ligado? Mas tipo, era para ter a guardinha aqui, né? Cadê a guarda? Cadê a guarda? Olha, tem um aqui embaixo. Com certeza. É nóis, meu. Estou de boa. Fale com marionete. E conclua o procedimento de seus documentos. Peraí. Tá. Aqui é a prisão. Ô, louco. Peraí, marionete. Não ativa, não. Peraí. Ih, não está aqui o negócio, não. O hidróculo. Vamos lá, falar com a marionete. Mulher, eu quero ser preso. E o Dex, ou o Ludex, é o apetite. E o Dex, ou o Ludex, é o apetite. Que lindo, cara. Olha, não é possível, do Gilete. As únicas pessoas que vejo todo dia são os prisioneiros. Então, você tem que ter feito serviço com um sorriso? Quem sabe, pode ajudar a sua profissão... Hum, sim, certo, como se. Todo criminoso vem aqui, e mesmo se eu lhe brilharia em eles, os convictos provavelmente pensam que eu sou uma pessoa que recebeu um tipo de gostos de desigualdade de eles. Oh, ela tem um problema. Bem, eu acabo de transferir você. Você também vai registrar aqui e... Sim, eu vou pegar isso daqui. Você tem... Ok, deixa eu ver. Isso mesmo. É, o bolo a gente comeu sim, né? Por isso que ele deu o bolo e o papai me comia, né? 45 dias. É, você caiu na trolagem dele. É, você viu, mulher? Não deixa um bolinho aí panguando não, que a papai não pegue. Cuidado. Exatamente, não tenho dúvida. Você tem um bom olho para criminosos. Agora eu já vejo tudo. De qualquer forma, nós ainda precisamos terminar o processamento. Por favor, estande em frente do bolo lá, eu vou pegar o seu mugshot. Tá bom. Pô, tem que aparecer a fotinha nossa segurando a plaquinha, hein? Não, tem que ter. Tem que segurar a plaquinha aí. E aí, eu vou pegar o seu mugshot. E aí, eu vou pegar o seu mugshot. Tá aí. E aí, eu vou pegar o seu mugshot. Bora então. 45 dias presos. E aí, eu vou pegar o seu mugshot. Você não se parece nada com o guarda? Oh, cara, quer os cupons? É o que esse cupom aí? Então, cupons de cupons é uma currency que só pode ser usado? Não é tão simples assim. Como Moret disse, todo mundo tem uma chance. Não importa o quanto dinheiro ou poder você tinha antes, isso não significa nada. Uma vez que você sete o caminho dentro da Fortressa de Meripede. Todo mundo começa do mesmo lugar. E você tem uma chance de uma nova, menos terriba. Acho que esse é o real objetivo dos cupons. Eles simbolizam a verdade. E isso é exatamente por isso que tantos criminosos escolhem não voltar ao mundo fora. mesmo depois que eles tenham servido a sua sentença. Agora eles cumprem a sentença e resolvem ficar aqui alguns... ...papais. Ah, então isso é o que a Fortressa de Meripede é assim. É certamente não é só o sol e rosas aqui. Mas também não é o pior lugar para estar aqui. Você melhor olhar para o cenário agora. Depois de estar longe do céu por muito tempo, mesmo as profundas das profundas do mar começam a sentir como casa. Isso só deixa de se sentir opressivo. Oh, eu sou um inimigo como vocês dois. Você já viu o mensageiro de Steshnaia, que é o S.H.I.E.L.D.? Ah... Por que você não responde-nos de novo? Eu lhe disse, o suficiente para gratuito. Nenhuma mais informação vai te costurar. Então tudo que você importa é Mora? Espera. Quase lá. Está indo até aqui. É o seu turno para tentar. Siga... O doidão. Ali tem o posteriaporte que o jogo já pegou para nós. Tem um baúzinho para cá, não baúzinho? A gente vai descer mais. O que é isso? Mano, é tipo uma nova cidade. Onde tem uma economia própria, tá ligado? Então... Se der errado lá em cima, você desce aqui para baixo e tenta de novo. A galera dessa. Né? Já... É, rapaz, não par de descer Vá para o canto dos corredores Rapaz Várias palavras inscritas É, a gente tem que parecer, né? Está arrependido, coisinho Pense em algo triste, você deve ser a única que não se mistura por aqui É Se formos descobertos, vamos acabar virando o que é melhor de verdade Obrigadão, cara Será que significa que... Não, é o Wesley É ele É o Gilete É o Wesley Então você deve ser... O Gilete? Olá, seu graça L... 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 fora da seca, como você diz, é. Ah, como grande seria se apenas a fortuna de Meripede fosse construída no cão... Ah, meu profundo, desculpa, eu só... Então, esse é o duque? Ele, claro, parece muito mais jovem do que o Paimon. O viajante e o Paimon, correto? O Sr. Deacon aqui estava responsável por sua convidência. Eu acredito que você está... Foi razoável, mas a atitude dele poderia ser melhor. Ele cuidou muito bem da gente. Ele é incrível. Pode ali ser melhor. Ah, eu sei. No caso, eu desculpe de anunciar que o Deacon aqui acabou de perder... Eu... Eu admito que eu estava apenas pensando sobre os coupons. Eu me desculpe de te desprez, sua graça. Eu, originalmente... Eu... Eu não tinha ideia... Na próxima, você pesquise mais sobre os prisioneiros, tá bom? Exatamente, desculpa a sua. Da próxima, não é aí mais, tá bom? Valeu, cara. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai nos dar uma cura? Huh. O Hyman não consegue saber o que esse cara está pensando. Vamos só seguir a onda. Mas eu espero que ele não saiba muito. Não é que a Charlotte está tão interessada em ele. Ele é um desses tipos misteriosos. Vamos lá. Vamos lá. Só dele... Saber aí, ó. Que nós... Fomos enviados pelo próprio... Gillette. Já chamou a atenção dele. A fortaleza de cobre. Mano, é um mundo abaixo. É um mundo... Uma nova vida. Não tem necessidade de ser tão reservado. O label do criminoso é nada mais uma das muitas identidades. E sendo criminamente inc... Uh, é realmente ok para o warden pensar assim? Nós somos reales criminosos, você sabe. Então, talvez você possa colocar um nome e um lugar para você. Mas antes de ir em torno, por favor, lembre-se que na Fortressa de Merripe, é melhor não causar problemas. Agora, nós chegamos em um lugar muito importante. A Coupon Cafeteria. Você pode vir aqui e acelerar uma comida de saúde cada dia. Olha aí. A comida de saúde? Você quer dizer... Isso é certo. Os criminosos são essenciais para a Fortressa de Operações. Então, nós temos que garantir que eles, pelo menos, têm o básico... Ha! Mas isso não é como foi. No dia, isso custa-lhe cupons de crédito apenas para comprar uma copa de água aqui. Esse é o supervisor do refeitório, o Wesley. O Wesley, ele é o Wesley. E tudo deve ser pagado. Em algum sentido, você poderia dizer que usando as Coupons é uma forma de trading. Entendi. Certo. Certo. O piloto vê o seu ponto. Por essa lógica, este lugar não parece tão ruim. Oh, espera, não. Devemos descargar o guarda tão rápido. Mas parece que os inimigos realmente respeitam o Duke por causa da sua atitude, certo? Vamos continuar assim. Eu acho que ele comanda bem. Posso pegar a refeição grátis aqui? Eu gostaria de uma refeição. Entendido. Aí, ó. Refeição. Não posso pegar outra, né? Negativo, de acordo com o regulamento. Apenas uma refeição por dia, assustada. Tá bom. Mas, peraí. Essa comida aí, tipo, ela me dá alguma vantagem? Não vai tá aqui, né? Vai tá... Aqui, talvez? Eu sou... É difícil pra eu achar esse negócio. Deixa eu ir pra lá. Pare com Wesley no ringue de Pancrassio. É aqui dentro? Não sei se é aqui dentro, não. Esse pau inteiro ganhou errado. Acima, dois metros. Olha lá fora, velho. Eu não sabia. Na verdade, o chão deve tá guiando, né? Então... É ali, ó. Fala comigo, cara. Olha. Esse lugar é conhecido como o Pancrassio. Às vezes, temos criminosos que têm mais energia do que sabem o que fazer com eles. O seu trabalho diário não é suficiente para eles. Então, em vez de deixá-los para os seus próprios dispositivos, nós nos oferecemos com esse local de Pancrassio. Pancrassio matches? E você pode ganhar mais de coupons? Oh... Mas eu preciso te dizer, que a sua frase vai ser extensível, se você não for deixar de restreir a você, e acabar de machucar ou matar a sua... Então, você também tem esse lugar? Não, na verdade. Eu só pedi o apoio para o organizador para usar essa área para construir a Pancrassio, e eu coloco... Claro, os preços também são bastante útil. Oh... Você pode me perguntar o que eles são usados para? Claro. Ensurem a segurança pessoal, mantendo a arena, e resolvendo qualquer conflito que ocorre. Por que? Você está interessado em... Oh, não, não. Eu só me perguntei se é como você pagou para todos os seus próprios... Um dúbido. Eu vejo que você tem um talento para emprego. Oh, você ouve isso? Pai Minha tem um talento! Então... É algo que você pode discutir entre vocês depois. Vamos continuar por agora. A gente até deve estar desconfiando de nós, né? Que nós estamos muito felizes aqui embaixo... Para quem acabou de ser preso. Olha que o Wesley no dormitório... Que está aí em cima. Então acho que agora eu tenho que... Entrar ali, né? Acima 38. Agora tem que entrar aqui. Lá em cima é o dormitório. Tá. Vamos lá. Então o próprio jogo falou que muitas... O jogo... O próprio jogo falou que muitos detentos... Quando terminam... Terminam o seu... Sabe... A sua pena? É a liga só para o dormitório? É... O jogo está guiando e eu não vejo. Vários detentos que terminam... Muitos deles... Resolvem continuar vivendo aqui, né? Enfim... Qual será o nosso dormitório? No mapa a gente está onde? Nossa, onde é que a gente está? Mano, a gente entrou aonde? A gente entrou aqui, não foi não? Não, peraí, foi atrás da... Foi aqui, mano. Ô, louco, a gente andou de barco, mano. A gente entrou aqui. Pegou aquele barquinho com aquele cara e andou... Uma distância gigantesca. Meu Deus do céu. Vou pegar os pontos de teleporte aí. E aí... Galvão? Acima? É aqui? Galvão? Galvão? A понять? É... Desculpe Desculpe Estas são as dormitórias, onde as pessoas dormem Os guardas vão te informar de onde a sua banca está mais tarde Na Forte de Maripede, os criminosos geralmente spendem o maior tempo na zona de produção ou na... A zona de produção? O que é produzido? Não necessariamente, mas trabalhando na zona de produção é a forma mais relícante para ganhar crédito Se você tem outras habilidades, você pode... Uau! Espera, você é o manager desse lugar? E você está nos dizendo a quem está nos enfrentando? O fato de que a Forte de Maripede continuou a operar completamente autonomamente é prova suficiente de que a maioria das pessoas é capaz de trabalhar honestamente e ganhar um rendimento stable Isso aqui é uma cidade, meu parceiro Que verdade é essa? Muitas das máquinas de trabalho visto em toda a Fontein originaram de nosso trabalho É o que constroem a maioria Então, a Forte de Maripede não é apenas um lugar onde os criminosos servem as suas sentenças mas também uma máquina gigante Não há necessidade de eu entrar em específicos sobre o processo de produção Agora, você vai experimentá-lo quando reportar para o trabalho amanhã Entendido Vamos continuar A tour continua aqui Olha quem está ali Olha quem está ali Não é o Line É, meu parceiro Ah Você realmente me assustou Eu não esperava ver você aqui Sua graça Eu pensei que talvez eu estava tão cansada de trabalho que eu estava começando a ver coisas O Line Você está aqui Você tem ligações com a Cerva Será que ele tem a ver com o Shield ter sumido? A única coisa que você deveria ver é o trabalho em frente de você Fique focado e mantenha o tempo Oh? É algo que importa? Mas o Line ele não foi preso Não foi? É nada O Paimon é só Por que ele está aqui? Não foi preso não Ou foi? Eu não lembro se ele foi preso No julgamento lá ele foi inocente Parece que o Wesley não enfia a Maria A Maria aqui dentro Que lugar, hein? E a personagem? E aí? Te conheço? Eu não conheço você Nunca vi essa mulher aí Mas é uma personagem Você se feriu? Não ainda, infelizmente para você Mas obrigado por sua preocupação, Sejuine 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 Então você deve estar aqui também Para esses dois Deixe-me te apresentar Isso é a infância E Sejuine aqui é a Fortressa de Merripedes Head-nurse Olá, novos Olá, novos Eles me chamam Head-nurse Mas eu realmente trabalho todo o trabalho com a minha própria Será o ponto final? Como assim o ponto final? Se ela vai ser o ponto final É porque ela vai ter que curar alguém Então vai ter treta Vai ter treta Eu acredito que eu já coveredo os aspectos primários da vida aqui na Fortressa Eu já peguei no automático Eu já peguei no automático Vou ficar igual a pai, irmão Porque o pé dela ficou igual a ela Né? Né? O que você acha disso? Uau! Parece delicioso! Não sei o que fez parecer que as condições de viver na Fortressa de Merripedes não era muito bom Quem diria que os criminosos comem comida gostosa como esse todos os dias? De graça até porção do bazu na testa Essa é a verdade Porção do bazu Que é Porção do bazu Que é Porção do bazu é aplicada por injeção É isso? Porque o ditado é De graça até a injeção na testa E o bazu é o médico Então a injeção ele deve saber Tá ligado? Deve ser Né? Essa não é a lancheira que sua pessoa super sortuda consegue pegar? E olha lá Mano, esse cara já sabe que não é esse tamanho aqui Esse cara ainda sabe Não tem nada a ver com a sorte Né? 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 Beleza, cara Obrigado Você está muito bem-vindo Bem, sua nova vida espera É nóis Volte para o dormitório para falar com o Fielding Bom, o dormitório é ali em cima então pega isso aqui Né? Por enquanto, tudo tranquilo E aí, bigode Tá bom Tá bom Com o que ele disse no final Parece que ele estava apenas bem-vindo Nós somos criminosos E Paimon comou essa torta Mas estamos aqui para ajudar Nerva Hum É possível que ele saia que estamos aqui em uma missão? Ou é o Paimon pensou sobre as coisas? É bem possível, né? Paimon pensa também Ele provavelmente sabia porquê Chegamos aqui desde o começo Talvez algo tipo Hey Eu tenho meus olhos Então não tentem qualquer coisa engraçada Mas não há nada que possamos fazer sobre isso Sim, você está certo Não é como podermos voltar a Nerva e dizer Ah E além o Duke disse que ele estava disposto de sair de sua caminho para mostrar respeito a Nerva Então pelo menos temos que tentar mas Hyman não conseguiu a ideia de onde deveríamos começar nossa investigação Você quer dizer? da presença da presença de Laine exatamente Então Ele não tinha sido preso e tinha protegido o Yerizawa Se eu tivesse que adivinhar eu diria que ele está aqui pelo mesmo motivo da gente A Cerva mandou ele A Cerva Porque a Cerva Ela sabia já que o Shield estava preso Aí ela foi lá no Gillette perguntar ao Gillette por que o Shield foi preso Aí a Cerva deve ter sei lá incriminado o Laine para ele vir aqui procurar o Shield Ele deve estar procurando o Shield igual a nós Ah, certo! Laine e Laine são da casa do Hearth Eles trabalham para o Nerva então eles podem estar aqui para investigar também Tem algo bem ali E é da mágica do Laine Isso prova que ele também está travando algo Com um pouco de apreensão eu vou sair para a primeira noite Você acordou cedo? Você acordou cedo? Você contou para eles? Bora! Vocês partem o mais rápido possível depois de perguntar né? Vá para a área de produção para falar com o Greenview Olha É aqui? Eu não tinha pego outro ponto de teleporte? Ah Tá aqui ó Eu achei que eu tinha pedido um ponto de teleporte eu fiquei até meio tá ligado? Cadê? Tá abaixo ou tá acima, Ju? Tá pra lá Tá abaixo Esse aqui é um labirinto aí vou falar para vocês Oxe, um cara do deserto é guarda aqui Dispositivo de armazenamento fixo Dispositivo de armazenamento O que que eu falei aqui? Inventei uma palavra podem conceder energia para terminar de monitoramento Selecione um dispositivo de armazenamento e coloque o próximo e coloque o próximo ao dispositivo que tenha parado de funcionar para fazer com que ele volte ao estado de funcionamento Tá Que a gente viu nos vídeos passados Vamos O jogo Eu acho que é aqui tem que descer acerta para baixo se acerta para baixo é porque é para descer né é, deve ser aqui e essa música agitando do nada A área de produção é aqui mesmo Travou, mas voltou Mano, a gente tá muito baixo, tá? Não tem necessidade de intercânticos É mais patético para forçar a conversa só para ocupar o silêncio Oia, os robô Mal pai Tudo bom? Você jogou bola por um tempo O que foi? É ali, ó Tudo bom? Ah, você deve ser o cachorro do dia Parece que você tem algo Sim, nós acabamos ontem 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 Não me intercântico quando estou falando Sim, senhor Não me intercântico Vamos lá Durante o processo de modelagem você precisa colocar os componentes não processados na máquina selecionar dificuldades de processamento e então inicia o desafio Quando algumas partes ficarem presas você precisará atacar a parte giratória para restaurar a função da máquina quando a base da máquina quando a base da máquina brilhar você precisa pular para completar um processo de modelagem Após terminar de jogar você precisa coletar o componente bater e pular Colocar o componente processamento processar Uma vez que o vento está seco para esclarecer passe para descargar o pedal e atirar o vento Então, se a máquina se derrubar você apenas precisa atá-la para resolver o problema para dele para dele até que eu vou home Não. Isso é... ... um mas... desde que.. tudo bem, eu vou passar para você por agora e vamos citar quantos créditos Queremos cair... Millions Pai Mon está cansado Estamos terminando agora, certo? Mesmo que o Pai Mon está ansioso e quer ir para o crédito ele provavelmente apenas terminou o trabalho dele vou encontrar o line aí pode ganhar 400 do cupom né 400 cupons vou continuar procurando por line o jogo que eu vou por aqui suba ali, é isso? ele falou que ia encontrar nós aqui continuo procurando sua sorte não está aqui mas no outro lugar tente ver sua sorte nas imagens enigmáticas próximas nas imagens enigmáticas próximas olha lá tem outro lá será que faz parte da missão para a gente encontrar ele será que é só um negócio extra cupom cupom rapaz, temos que ganhar cupom é um louco cupom especial tem que o que? cupom também? não olha vamos seguir a missão continuo procurando por line eu vou subir aqui porque acho que o jogo quer que eu faça não vamos ver pode acontecer aqui tem mais imagem vamos ver vamos ver ele está escondido aqui mesmo? tipo ninguém sabe que ele está aqui não é possível porque é uma prisão de segurança máxima o cara com sono e usou a popularidade que ganhamos do operhouse incidente para atrair um grande público e então? depois eu convidi vários audiência membros para participar no show e depois todo audiência assistindo meu irmão foi abençado e eu abençado como acompanhado ele não é realmente não é tão ruim os abençados são todos os abençados da Maison guardiánage grande cabine sim devemos sair Esse não é o ponto, a questão é o que vocês vieram fazer aqui. Como assim? O S.H.I.E.L.D. é um deles então, que é o S.H.I.E.L.D. e ele é um Fatui. Por que a casa areia é tão insistente com esse segredo? Já contou, né? Você já botou pra fora? Você não precisa se preocupar muito sobre isso. Ela só está pedindo uma reportagem sobre o que o pai usou essa situação como pretexto para negociar com dois profissionais de alta-rângula no Corte de Fontaine. Ela só quer conseguir fazer concessões sobre isso para os ganhos de outros lugares. Às vezes, você precisa de uma excusa para fazer coisas que você não poderia otherwise. E um harbinger é mais valioso do que você pode imaginar. O S.H.I.E.L.D. é um mensageiro que se odeia. Eu não estou nem aí com o S.H.I.E.L.D. o jogo que falou que é pra gente ir pra trás dele. É verdade essa? Então, vamos lá. Eu não iria tão longe. O pai só tem diferentes estandardos que nós fazemos quando se trata de o que pode ser sacrificado para uma vantagem. Ah, por favor, eu tenho... Mesmo que nós temos objetivos diferentes, nós estamos aqui para investigar a Fortressa de Meripede. Como você sabe, a Casa do Hearth tem muitas razões para procurar a Gnosis, mas a nossa maior prioridade continua a resolver a crise profissional. Não. Se só estamos trocando informações, tudo bem. Mas vou reconsiderar se a coisa ficar séria. Olha aí. A Forbidding Zone? Could that be where Child disappeared too? Good. That's the most suspicious thing about the Fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we... Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my... Oh, that's just what Paimon wanted to hear. Paimon starving after all that work today. Hora da boia. Vá para o refeitório, né? Para comer. Hoje não. A Paimon vai ter que esperar, né? É isso, galera. Iniciamos a missão, vamos em busca do Shield. Conhecemos o Wesley e a profissão dele, o objetivo dele ali, né? E é isso. Vamos ver se a gente encontra essa zona proibida aí também. Sei lá, né? Quero ver se vai ficar tudo certo aqui. Acho que sim. Acho que tem conquista para pegar. Temos aqui visitantes do aquário. Aposto que o Liria, toda pelada. Vá à Fortaleza. Merópede. Acho que é assim que fala. Tá aí. Lugar florido aí, né? É isso, galera. Bem, a gente volta e segue a missão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein?